Olá, meus irmãos queridos clientes da GAS, Família GAS. Eu venho já há algum tempo informando, alertando a GAS que pelo andar da movimentação processual, no processo de recuperação judicial, no processo de falência, no processo de ação civil pública do PROCON, eu vinha alertando a GAS de que o que aconteceu agora aconteceria. Houve o decreto de falência da GAS. A minha intenção, quando eu comecei a ver uma movimentação diferente, era GAS, não reaja como você sempre fez. Haja, tenha uma ação, vá à Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro, converse com a juíza, defenda a ação, porque ao meu ver, e depois eu vou fazer um vídeo separado, a falência, ao contrário de que alguns falam, não vai ser boa para nós clientes. E eu vou, documentalmente, expor em um vídeo próprio, essa afirmativa. Até a advogada, que trabalhava à época com a Mireles, sabe do que eu estou falando. Pela questão da ordem de preferência, onde ações trabalhistas, onde dívidas reais, onde tributos, e aqui eu faço parênteses, tributos. A advogada que defendia a Mireles, sabe exatamente o que eu estou falando. Até porque ela foi no escritório tributário, fez contato para tentar pegar o dinheiro dos honorários de volta. Meus irmãos, a situação é grave. Eu, como cliente da GAS, detentor do direito de lutar, digo para vocês, Mantenham a calma. Difícil, é difícil. Eu vou vir com mais informações, que não joguem fumaça. Que não façam uma cortina em torno da verdade para informar a vocês. Porque todos nós temos direito à mesma informação. E aqui nesse perfil, sempre foi assim. Se eu sei, todos vão saber. Porque eu não sou melhor do que ninguém, não sou detentor do direito de saber alguma coisa e aqueles meus irmãos clientes GAS não saberem. Aquele que não quer saber, eu dou aqui uma dica. é só não acompanhar. Porque eu vou lutar até o fim. Esse é meu jeito. Deus me fez assim. Quem pode vencer aquele que nunca desiste? Vamos continuar nos falando. Vamos continuar lutando. Porque eu e você, cliente GAS, nós temos direito.